E o papo de hoje é com as baixinhas. Hoje eu mostro alguns truques de styling que vão te ajudar a alongar visualmente a sua silhueta. Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui, começando mais um vídeo no canal e atendendo a pedidos, hoje eu separei alguns truques de styling que ajudam a trazer a sensação de uma silhueta mais alongada. É o vídeo ideal para quem quer parecer um pouco mais alta com a ajuda do seu look. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like logo no início e também te convido a inscrever-se no canal, se ainda não for inscrito. Além de ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui, você ainda me ajuda a impulsionar o meu trabalho aqui na plataforma. Bom, gente, já faz um tempinho que vocês vêm me pedindo para abordar um pouco mais essas questões dos biotipos femininos. E eu venho justamente protelando esse conteúdo porque eu considero esse tema muito sensível e eu acho que cabe sempre uma análise minuciosa de cada caso, de cada mulher diferente. Mas eu acho que eu cheguei aqui num meio termo em que a gente consegue falar sobre isso de uma forma mais generalista. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu preciso substanciar um pouco esse tema. Até para não parecer que eu peguei todos os conceitos que eu aprendi em todos os cursos sobre moda que eu fiz até hoje e estou aqui ditando regras sem levar em consideração a particularidade de cada mulher. De uma forma bem geral, o nosso cérebro entende como harmonia a simetria. Então, tudo aquilo que for simétrico tende a ser lido como beleza pelo nosso cérebro. Partindo desse pressuposto, quanto mais simétrico estiver o seu look, quanto mais simétrica estiver a sua silhueta, mais bonita você estará, entre muitas aspas. Bom, então isso significa que se eu sou uma mulher baixinha, eu tenho sempre que me preocupar em alongar a minha silhueta? A resposta é que depende, gente. No mundo da moda, muita coisa depende. Se você é uma pessoa que você gosta de estar com um visual harmônico, se você só se sente bem com um look proporcionalmente harmônico, sim, você vai ter que se preocupar sempre em alongar a sua silhueta. Mas eu, particularmente, não aconselho a ninguém que leve esse conceito tão a ferro e fogo. Acho, sim, super válido conhecer o seu biotipo, entender melhor as peças que te favorecem, aquelas que não são tão legais assim para a sua silhueta, e, com esse conhecimento, você decide quando você quer aplicar. Naquele dia que você quer um visual mais impactante ou, de repente, num evento especial que você quer dar tudo de si pelo aquele look. Bom, gente, e aqui, até para não parecer controversa, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha imagem pessoal. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho a estatura mais baixa. Eu tenho aí os meus 1,55m, 1,56m. Só que isso não é uma questão para a minha autoestima. Então, eu não me importo muito se, de repente, a saia midi me achata, se um cinto colorido num look mais neutro vai me achatar. Não é isso que importa para a minha imagem pessoal. A minha intenção de imagem é transmitir um visual mais estiloso, mais criativo, até mais divertido, porque tem mais a ver com a minha personalidade. E tá tudo bem, gente. Por quê? Porque isso é uma questão de gosto pessoal. E nós precisamos começar a internalizar que gosto pessoal é uma coisa muito particular, que deve ser respeitada acima de tudo. E eu, gente, eu não sou melhor do que a menina que gosta de aplicar esses conceitos, que quer ficar com a silhueta alongada. Da mesma forma que as pessoas que levam tudo isso como regra, como certo ou errado, não são melhores do que eu, que tem uma abordagem mais libertadora, onde eu passo para vocês o conceito, mas explico que vocês podem escolher ou não aquilo para a vida de vocês. Combinado? Então vamos começar logo esse vídeo. Voltamos, então, ao conceito de simetria. O que a mulher baixinha precisa fazer para alongar visualmente a sua silhueta é justamente verticalizar o seu look, puxar o olhar do interlocutor na vertical. E uma estratégia simples para fazer isso no dia a dia é apostar em peças mais próximas ao corpo. Lembrando que eu falei peças próximas ao corpo, não peças justas, tá, gente? Aqui é super importante evitar os volumes laterais. Peças muito volumosas, peças oversize, de calças com muitos bolsos laterais, peças com a gola muito proeminente, porque isso vai causar justamente o efeito contrário, vai horizontalizar o olhar do seu interlocutor, causando justamente o efeito achatador na silhueta. Outra estratégia muito interessante é apostar no visual monocromático. Como é tudo da mesma cor, nós não temos grandes quebras na silhueta, o que ajuda a verticalizar bastante o seu look. E aqui é importante tomar cuidado também com estampas muito grandes, muito presentes, porque elas também podem causar esse efeito achatador na silhueta. Outra estratégia muito interessante para as baixinhas é apostar nos comprimentos mais loucos. Saias, vestidos, calças que cheguem bem próximos ao chão. Dois dedinhos acima do chão só para não arrastar mesmo. Esse tipo de comprimento tem que ser usado com um calçado que seja da mesma cor ou praticamente da mesma cor da parte de baixo do look, para causar justamente o efeito alongador. E aqui é importante escolher uma peça que não tenha muito volume também, para não correr o risco de horizontalizar o visual. O contrário também é válido. Escolher peças mais curtinhas, como a mini saia, o vestido mais curto, o short mais curto, já que eles vão deixar bastante da perna à mostra e vão acabar alongando também. E para esses comprimentos mais curtos, o ideal é escolher um calçado que praticamente soma no visual, que deixe o peito do pé à mostra, ou se for um sapato fechado, que ele acabe ali no ossinho do tornozelo para deixar o máximo de perna possível à mostra. Os cintos também são excelentes estratégias para ajudar a alongar o visual. E aqui é importante prestar atenção na espessura desse cinto. O ideal é que eles fiquem ali, entre a espessura média ou a espessura mais fina, para não causar justamente um grande bloco no centro do corpo e acabar achatando a sua silhueta. E a cor também é muito importante. Se você estiver ali com uma produção monocromática, o ideal é que esse cinto seja da mesma cor do look, para não causar justamente a quebra na silhueta. Agora, se você estiver com uma calça e uma blusa, ou uma saia e uma blusa, você pode investir tanto no cinto da mesma cor da calça, e aí você vai ganhar um pouco mais de linha de perna, mas não vai deixar de ficar com o visual alongado, ou então você pode escolher usar o cinto da mesma cor da blusa, ganhando um pouco mais de linha de tronco e também harmonizando bastante o seu visual. E aqui a gola V também é uma estratégia muito interessante. Ela vai puxar o olhar para o rosto, o que verticaliza o look, e além disso vai trazer um pouco mais de linha de colo, o que também ajuda a alongar o visual. E o legal de tudo isso é que você não precisa aplicar tudo ao mesmo tempo. Você pode escolher aquelas estratégias que fazem mais sentido para você, e aí usar no momento que você achar melhor. Por exemplo, vamos supor que você seja uma mulher baixinha que adora peças oversized. Você não precisa necessariamente abrir mão do seu gosto pessoal para parecer mais alta. Você pode, por exemplo, investir em peças oversized, mas num visual monocromático. Isso já vai equilibrar um pouco o efeito achatador e trazer um pouco mais de harmonia no sentido de alongar o seu look. Agora, se, por exemplo, você adora um look colorido, adora criar ali blocos de cor na sua produção, uma ideia é usar, por exemplo, com salto, porque o salto já equilibra um pouco visualmente esse efeito achatador dos blocos de cores e acaba ajudando a parecer um pouco mais alta ali de forma geral. E a mesma coisa vale para os comprimentos intermediários. Todo mundo sabe que pantacour, saia midi, são peças polêmicas para baixinhas, porque elas justamente causam ali uma quebra na silhueta e acabam achatando realmente o visual. Mas aqui nesse canal nós damos jeito para tudo. Você pode usar a sua saia midi, a sua pantacour, em um look monocromático, por exemplo, ou então usar com salto, que também ajuda a equilibrar um pouco as proporções do look. Pode usar com uma sapatilha de bico fino que deixe bastante do peito do pé à mostra, ou então com uma sandália que seja ali praticamente da mesma cor do look, sumindo no visual, que já vai dar uma bela compensada nesse efeito. E para os baixinhas, que adoram ali uma botinha na altura do tornozelo, um coturno, um sapato mais pesado, que traga um pouco mais de contraste para o visual, a monocromia vai te salvar, porque ela ajuda a equilibrar um pouco a proporção desse look, alongando um pouco mais a sua silhueta. E caso esteja frio, a meia calça da mesma cor da bota também é um truque infalível para ganhar ali alguns centímetros, mesmo que visualmente. Bom, gente, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, não se esqueça de deixar o seu like se não deixaram lá no início, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! E aí Obrigado.